Esse é o G.H. Shake, um a instru documento Quantas horas é agora? O Lima vai te buscar Se passou da meia noite Tá na hora de sentar Porque no final da festa Guarda na por vira-bolo E mulher depois do baile Comida de criminoso Elas pedem a FD Na casa com piscina Tem mulher que é muito doida Vive a base de baile Dança em cima da caixa de som Tira a roupa, isso aqui tá muito bom Resenha de gostosa com os vagabundo do bom Resenha de gostosa com os vagabundo do bom Mulher de uma vez Em cima da cama Mentirosa safada Jurou que me ama Que se apaixona Quando vê meu cordão E na cintura O volume do peção Porcelana no dente Reflete a minha condição Minha casa na barra A luz de ostentação Pra desfrutar dessa vida Tem que ter disposição Pra desfrutar dessa vida Tem que ter disposição Vou sentar Vou sentar, senta piranha Senta com o bocetão Vou sentar, senta piranha Senta com o bocetão Vou roçar no DJ Lima Que ele tá tranquilão Vou roçando no DJ Lima Que ele tá tranquilão Vou sentar, senta piranha Senta com o bocetão Vou roçar no baile do coqueiro Que aqui tá tranquilão Vou roçar no baile da serra Que aqui tá tranquilão Nossa aqui Na igrejinha Que nós tá tranquilão De madrug, de madrugada Eu largo o plantão Bota a tchuca de voquei a favela Elas comenta que quer o casulo DJ Lima é o famoso Rei delas Bota pra bate com as amiga dela Diz que hoje vai rolar homenagem Eu fã de louco muito e bransadão Uma nuca que me arredrou uma sede Vinte e quatro rebolando e não para Olha pra mim com o cara de salão Esquece tudo os problemas da vida Joga o buceto e não liga pra nada Vinte e quatro rebolando e não para Olha pra mim com o cara de salão Esquece tudo os problemas da vida Joga o buceto e não liga pra nada Joga o buceto e não liga pra nada Joga o buceto e não liga pra nada Vinte e quatro rebolando e não para Olha pra mim com o cara de salão Esquece tudo os problemas da vida Joga o buceto e não liga pra nada O tempo de botaroua tá alatrando pinto Vem no pinto Bota, bota a base Tal de Guilherme é vencedor Tal de Guilherme é vencedor Trabalhante o consumo moderno Tal de Guilherme é vencedor Transcrição e Legendas por Quintena Coelho